Oi pessoal! Começando mais um vídeo aqui para o canal e o nosso todo de hoje é aqui na Pernambucanas. Eu espero que vocês gostem. Deixe o like, se inscreva no canal se não for inscrito ainda e vamos ao vídeo. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Então é isso, meus amores. Esse foi o nosso tour de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Um beijo e fiquem com Deus.